Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença do T e do D. Observem que a boca é a mesma. Existe uma pequena diferença, que é a vibração das pregas vocais. Então, uma delas é a surda e a outra é a sonora, onde existe essa vibração de prega vocal. Vamos ver a diferença? Eu vou pegar o microfone para você observar essa diferença. T, D, T, D. Perceba que tem uma contração da musculatura na letra D, onde a gente tem a vibração. Porém, a boca é a mesma. Então, no D, a gente utiliza a mãozinha. No T, não, porque é uma letra surda. Perceba que tem uma contração da musculatura na letra D, onde a gente tem a vibração da musculatura na letra D, onde a gente tem a vibração. Então, o que é uma contração da musculatura na letra D, onde a gente tem a vibração da musculatura na letra D, onde a gente tem a vibração da b Raul.